E aí galera, vai começar o nosso primeiro vlog do ConexionFly, opa, vazei, saí, fugi. Então a gente vai fazer esse vlog aqui, uma conversa maneirinha sobre os lançamentos aí, né, que estão rolando aí, agora para o segundo semestre de 2013. E aí eu chamei o parceiraço fixo, o Gabriel e Drácula para fazer o vídeo. E aí Drácula, beleza? Opa, e aí bicho, como é que tá aí? Tá fazendo muito sol, né? Poxa, o que? A gente vai falar da Samsung aí, como é que a gente vai falar aí dos novos aparelhos? Vamos conversando, vamos conversando. Beleza, vamos embora então. Vamos embora. Em questão nós vamos começar com a linha TV. Então né, a Samsung fez lá os seus, não sei, o Gabriel assistiu comigo, não sei se o senhor ouviu. Ele começou fazendo aquela conferência, blá blá, sobre seus novos aparelhos e anunciou sua linha S4, que é o S4 Zoom, e o S4 Mini, e o S4 Active. E cada um tem suas funcionalidades lá diferentes. Então, a linha Active, ela é classificada entre o mais básico e até o mais top. Que nem o mais top é o Active BookMov Plus, que tem tela de 3,3 polegadas, com resolução de 3.200 por 1.800 picos, que é a qualidade QHD, que é da própria da Samsung. Pode ser encontrado com o Core i5 ou com o Core i7, e vem com Windows 8, e vem 8 GB de RAM, e mais um, e vem com SSD de 256 GB, com uma Intel, com uma placa gráfica de Intel, gráfica de 4.400. Porra, mas por que os caras assistem nessa placa? E o mais básico já é... Ah, é isso. Eu não sei, né? Daí tem o mais básico, que é o Active Book 9 Lite. É uma versão mais acessível do modelo principal. A tela é a mesma, de 13,3 polegadas, mas a resolução é de apenas 1.366 por 768 pixels. O processador é um AMD Quad-Core e memória é... Até esse é... Memória é de 4 GB. E o modelo conta... É... E o modelo conta ainda com SSD de 256 GB. Segundo a empresa, a duração de bateria pode chegar até de 8,5 horas. Que bom, né? No grande notebook, quem tiver afim de me dar... Ah, meu bonequinho do Xbox agradece, ó. Uhuhuhu! E aí, o senhor computador, né? Core i5. Também que eu prefiro o i7 agora. Prefiro o i7 porque eu acho que... O Core i7. Os i7 são... Então, mas eu queria saber por que os caras estão usando essa placa de vídeo de Intel Graphics aí, cara. Porra, por que não uma GeForce, uma AMD? Parceria, o que que é? Eu acho que eles devem estar economizando nessa questão, né? Entendi. Não sei bem que seria uma boa, né? Ou parceria mesmo, sei lá. É, deve ser mais de parceria, porque, tipo... Eles têm uma configuração tão boa, né? Pra não botar uma placa de vídeo boa. Entendi. É, porque essa placa Intel aí, meu, é saudade de caber com a galera. Ah, pior que é, velho. Eu tento rodar alguns games aqui e não consigo, porque a minha placa gráfica entra. É. E você fala que tem essa placa gráfica, mas é só pra funcionar. Pedro sabe, é minha questão. Sim. É só pra funcionar o Windows mesmo, porque... Qualquer coisa que você precisar de aceleração em 3D aí... Não dá. É uma porcaria. Muita porcaria. Tem que ver que essa versão aí aguenta, né? Se... Sei lá. Aguenta atirar... Mas aguenta, tipo, o i7, o ativo, aguenta. O i5 também aguenta. Mas pra quem vai trocar depois é uma boa, né? É uma boa pedida. Ah, não. Assim, o processador de memória, beleza. Agora o problema é essa placa de vídeo. Mas isso tá ficando normal já. É, né? Todo mundo vai trocar. Eu trocaria. Você trocaria essa placa de vídeo. Mas o problema é se ela for integrada a placa-mãe, né? Não, é... É, provavelmente é integrada isso aí. Então a gente teria que botar... É, a questão é que ela é certeza que ela é integrada. Certeza, é. Entre o gráficos é... Sempre integrada. A gente teria que botar outra. Que pena, cara. Desanima. Desanima um pouco. Porque você quer... Sei lá, bicho. É que também é pra baratear, acho que o... O aparelho aí. Pra não ver com custos elevados, né? Mas aqui no Brasil... É, aqui no Brasil vai vir por umas... 3 mil deal, mas... É. Uns 2.500 deal, mas... Mas... Peraí, eu tô indo no Brasil, só... É, pior que é mesmo, velho. A linha ativa e branca já tá no Brasil. Lembra, eu acho que é o mais... Ou não é... O mais completo... 3.200. O mais completo acho que é quase 4.000 reais. Foi 3.700, eu acho que foi o 4.700. É, 3.200, né? Por aí, por aí. Esse aqui é caro, por aí. E esse Samsung Awee One aí? Já contamos o preço. A TV One 5 Style. Pô, velho, é esse Awee One com tela touchscreen. É a tela touchscreen dele, né, Gabriel? Se eu não me engano. Eu vi o cara metendo a tela na tela. Então, promete, né? Com teclado wireless e mouse também. São quantas polegadas? Que eu não me lembro. 21,5, eu acho. 21,5. Esse esquema é igual aquele da... É igual aquele da HP, que você pegou na própria, atrás da tela. Isso, isso. Ah, entendi. Ah, eu curto esses PCs aí. É, tipo, conceito. Tudo bem que você não consegue fazer o upgrade, né? Mas, sei lá, pra quem não vai fazer muitas modificações no aparelho aí, cara, e quer um PC em casa, não tem muito espaço, vai assim mesmo. O cara não quer um tablet, mas quer um, sei lá, quer um PC pra mexer no Photoshop, blá, blá, blá. Eu acho que pra quem quer um tablet, o computador Odell XP18. Acho que esses XP18 servem muito bem, tá? O cara, a gente usa a copa. Mas é bom esse AWI One, acumula... É, dá pra usar, né? Tipo, fora o espaço que sobra, você tem num desse, numa mesa pequena. Pô, quad-core MD A6, 4GB de RAM, tá bom, Windows 8. E aí, tá maravilhoso. Beleza. Mouse e teclado, o Aire, nós tá filé de boa. Podem comprar, gente, quem comprar, por favor, me avise. Ou quem quiser me dar de presente, eu vou tá deixando a caixa postal aqui embaixo, mentira. Não me dar de presente, mas tudo, mas enfim. E aí, quem mais? E aí, quem mais? Quem mais? Quem mais tem o Active Kill, o Active Kill. Quem gosta aí de Android? Fique feliz com esse tablet. Quem gosta de Windows 8, Windows RT, fique feliz com esse tablet também. Ele bota os dois, ele usa os dois sistemas em um. E o interessante é que não vai por boot. É como se fosse... Eu acho que eu dei minha opinião assim, como se fosse o Windows 8. Quando você usa o menu iniciar, ele é só um. Quando você usa a área de trabalho, ele é só outro. Eu acho que é o que ocorre no Active Kill. Quando você usa o Android, parece que ele é só Android. Quando você usa o Windows 8, parece que é só o Windows 8. Como se um não interferisse no outro. Ou tivesse no espaço paralelo. Eu achei bem interessante isso. É, porque ele mantém a mesma velocidade. Tanto você tá usando um sistema, o outro, ele não perde a qualidade de velocidade. Entendi. Já veio um tecladinho e tal. Isso aí, isso aí interessa. Ele tipo, você abre assim, pá. Aí ele levanta e ele sai um teclado. Esse aí, eu vou nele. Poderia ir, mas ele não trabalha. E aí, Gabriel? Quais são as... Como que fala? As configurações dele aí. Então, ele conta uma tela de 13,3 polegadas com a resolução QHD da Samsung, que é de 3200 por 1800. Os sistemas operacionais são o Android 4.2.2 e o Windows 8. Ele vem com o Intel Core 5, 4 GB de memória RAM, 128 GB de espaço em disco. E a bateria com duração até de 9 horas. Ele tem uma câmera de resolução... Não sei exatamente quantos megapixos tem a câmera, mas ele filma em 720p. Ele conta com uma USB 2.0, uma USB 3.0 e uma micro HDMI. Ele tem um peso de 1,29 kg. E ele tem uma espessura de 1,39 cm. Pô, muito bom, cara. Eu queria um desse. Não, você não quer. Quem quer sou eu. Não, eu quero o primeiro. Você não quer. Você usa iPad, então você não merece ter um desse. Não, mas o meu negócio é câmera, bicho. Eu quero saber quem vai fazer a câmera aí. Quem quer câmera? Pô, Galaxy NX? É, ela mesmo? Galaxy NX, com seus 20 megapixels. É, 16. Tem uma de 16 e uma de 20 megapixels. Ela é considerada... Eles consideraram ela como uma semi-profissional da Samsung, sendo que ela é uma semi-profissional que bota as lentes. Tem lentes removíveis e as lentes tem um auto-ajuste manual. Não, auto-ajuste manual. Bem interessante. Uma câmera que conta com 3G e 4G, Android 4.2.2, o Jelly Bean, né? O mais interessante dessa câmera é isso. E tem todas as funções que um smartphone pode ter. Só que ela é uma câmera. Ela consegue tirar fotos em alta qualidade. O mais surpreendente é que ele tem um processador... O mais surpreendente é que ele tem um processador quad-core. Cara, mas a cada coisa que lançam que você fica tipo... Como assim? Como assim uma câmera com 4G? Só falta baratear, né, meu? Pra gente. É, mas a grande questão é essa, né? Tomara que baixe o milagre de murrar, de rar, da fúria da esfinge, que desça sobre aqui pra ver se diminui esse imposto, né? Agora, eu não manjo, cara. Essas lentes aí, eu posso pegar uma lente Canon, uma lente Nikon e botar nessa câmera da Samsung aí ou não? É só lente da Samsung. Bom, eu acho que na conferência eu não lembro, eles não especificaram, mas as lentes são na própria Samsung. Eu acho que o máximo que vai poder trocar são lentes Schneider, porque a Samsung usa muitas lentes Schneider, né, mas... Ela vai ser por essa linha aí. Você, Pedro, que tem uma câmera boa, o encaixe delas não é meio padrão? Então, é isso que eu não sei, cara. Pelo menos eu sei que é meio que padrão, mas é padrão pra câmera, né? Quer dizer, todas as Canon vão ter aquele mesmo padrão. Então, você compra uma lente Canon, cabe em qualquer câmera Canon. Mesma coisa da Nikon. Você compra uma lente da Nikon, cabe em qualquer câmera Nikon. Pode ser a mais... A mais porcaria, até a mais ferradona, vai ser a mesma lente. Agora, as lentes entre marcas, eu acho que não, né? Não rola. Cada uma tem seu padrão, né? De marca. É, tipo, deve acontecer isso com a da Samsung, né? Você acha que as lentes só vai pegar na ZenX. Sim, mas seria bom, hein? Já precisa ser só comprar a câmera ali e já sairia um pouco mais barato. Já que a Samsung é toda aberta pro mercado, né? Eu não duvido nada, a Samsung dá uma lente daquela de graça. Porque, tipo assim, se você comprar só o corpo da câmera sem a lente, dá pra tirar foto, né? Mas... Não, geralmente é padrão. Sempre vem a 18-55. É padrão isso. Vem a menor lente, que é padrão, né? Senão, sem a lente, não funciona, não. É, sem a lente, não dá. Sem a lente, não dá. A gente, pra quem não pode acoplar a lente, vocês compram o nome a 1020, que não precisa de lente. Só precisa de uma boa mão, que não trema. Quer dizer, não precisa de nada, né, gente? Você pode sacudir ela. O cara pode ter mão de Parkinson, velho. Tira a foto, que a foto acabou. Vai ficar boa, vai ficar boa. Então, alguém... Então, isso aí, né? Então, isso aí. Eu... Acho que falamos o básico aí de algumas coisas, né? E aí, Gabriel? Gabriel morreu. Gabriel morreu. Então, galera, isso aí foi um... Breves comentários, né? Se vocês gostaram e querem que se repita essa maluquice, só deixa um like aí, que talvez, futuramente, quem sabe, quando os ETs quiserem, a gente retorna a fazer mais maluquice. É, por aí, né? É, por aí, por aí. Por aí. Então, vamos enonar essa, bicho. Vamos enonar essa. Valeu, Pedro. Obrigado. Você é um cara muito... Certo, mano. Gente, boa. Você é muito Drácula, beleza. Obrigado, Gabriel. É um minuto de silêncio para o Gabriel, que ele morreu. Acho que o microfone dele desconectou alguma coisa do tipo. Mas o Gabriel vive dando problemas assim mesmo. É um menino problemático. Gente. Então, vamos ali brincar um pouquinho de Itachau. Falou. Saiu, galera. Falou. Ficou com ódio, saiu. Ficou com ódio. Falou. Falou. Falou.